O candomblé pode ser maravilhoso, a umbanda pode ser maravilhosa, o espiritismo pode ser maravilhoso, enfim, todas as filosofias podem ser maravilhosas, desde que haja respeito entre as pessoas. Infelizmente, eu tenho que concordar com uma irmã, que não só me segue, eu também a sigo, em que ela manifesta sua indignação, em especial, em relação ao candomblé. Certo? Quando ela comenta sobre a disputa de egos. E, infelizmente, isso eu testemunhei muito, certo? E aqui fica uma pergunta, ego por quê? Certo? E mais, quantos saem de suas residências, vão aos terreiros, certo? Para buscar o quê? Paz, para buscar alegria, amor, ela vai louvar o sagrado, ela está com o coração aberto, e muitas vezes chegam aos locais que são maltratadas, começando já pelos dirigentes. Muitos são o quê? Arrogantes, prepotentes, orgulhosos, mal educados, grosseiros, certo? E a pessoa vai sair da residência para ir num lugar desse, para quê? Para poder se aboercer? Claro que não, tá? Então, vamos todos refletir sobre o nosso comportamento e vamos procurar melhorar isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.